Bom dia pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para ajudar vocês aqui nessa ferramenta para duplicar um objeto sobre um percurso de forma uniforme, que fique satisfatório e uniforme as distâncias entre um e outro objeto. Então primeiramente eu tenho a bola com contorno preto, que é onde o limite do meu objeto a ser cortado na laser. Eu tenho o objeto, essa bolinha verde, que é a que eu quero duplicar, e ela vai percorrer sobre o caminho que é essa bola de contorno rosa. Então eu pego o objeto que eu quero usar, que vai ser o duplicado, crio uma cópia dele, duplico ele, aí eu seleciono o objeto e venho na ferramenta misturar aqui na lateral, na barra de ferramenta, tem a ferramenta misturada aqui, seleciona ela, aí eu clico e jogo para o segundo objeto. Ela duplicou em várias bolinhas, como você pode ver aqui, tem várias, que são 20 bolinhas no caso, está pré-definido. Eu vou passar para três aqui para você verificar, então ele criou três cópias, além das duas, a origem e o destino. Aí eu volto para trás aqui no zoom, aí a ferramenta selecionada, eu venho aqui na barra em cima, clico aqui em novo caminho, seleciono o caminho, eu não quero o caminho, é o contorno preto, é o contorno rosa, aí eu clico aqui, igual a setinha, vocês já podem ver aí o mouse com a setinha, clico na rosa. Ele jogou aqui, só que ele não dividiu ainda o uniforme, porque eu tenho que vir aqui na frente nessa opção, em mais opções de mistura e clicar na opção misturar em todo caminho, aí ele vai dividir de forma uniforme, entre cada bolinha a distância está exata, só que ainda não é isso que eu quero, eu quero três, nem se vocês estavam precisando, é de três milímetros entre uma bolinha e outra, então eu tenho que multiplicar isso aqui várias vezes, né, aí eu aumento a quantidade de bolinhas, aí eu passo, vou passar para 53, aí como eu não sei qual que é a distância de 3 milímetros, eu vou ter que fazer um quadradinho aqui com 3 milímetros, só para me usar como referência, né, que entre essa bolinha aqui e a próxima, olha que essa bolinha chegar aqui perto, ela vai ser 3 milímetros de distância entre um e outro, então eu seleciono as bolinhas de volta e vou aumentando a quantidade de bolinhas lá, até chegar perto dos 3 milímetros lá, que é que vocês estão usando, chegou, tá aqui, não, às vezes está com 2,9, 2,95, mas já está bem próximo daquilo que você precisa, terminado isso, pronto, aí é só você separar, você vem em objeto, separar mistura, que é CTRLK, aí você pode deletar o contorno e aqui você pode trabalhar uniforme, você agrupa tudo aqui, aqui ó, e pode mandar cortar o objeto, ou deixar só ele assim, pôr com um contorno branco, e pronto, tá, tá feito a sua duplicidade de forma uniforme e correta, do jeito que vocês estão precisando aí, que entra em cada bolinha, e esses objetos aqui você pode fazer qualquer coisa, você pode pôr um rosto, você pode pôr um quadrado, você pode pôr uma patinha no cachorro, você pode pôr um passarinho, você pode pôr um coração, entendeu, e assim que faz, qualquer dúvida vocês me chamam aqui, um abraço galera.